Fala galera, beleza pessoal? Hoje o nosso canal bateu 10 mil inscritos. Fala aí filho, quantos que foi? 10? Faz o 10? Faz o... Ih, eu tava tão picada. 10! Esse 10 aí tem só 7. Então galera, 10 mil inscritos aí, mais ou menos aí um ano aí de caminhada, um ano aí que a gente começou a postar aí o primeiro vídeo aí no YouTube. Primeiro vídeo, eu lembro que a gente sentou aqui, o ônibus tava... o ônibus tava bem... não tinha praticamente nada, né pai? Tava todo desmontado e a gente tava sentado aqui, a gente gravou com um celular e o celular tava pirado. Tava assim. A câmera tava virado pra cima e aí os próprios inscritos aí foram ajudando a gente. Dando dicas. Dando dicas, né? Ó, grava com o celular deitado e tal. Então galera, durante toda essa caminhada aí, a gente também conhecemos aí muitas pessoas legais que veio até aqui visitar a gente, veio conhecer o ônibus. Durante algumas viagens aí que a gente fez aí pelo Brasil, por alguns estados aí, por alguns locais aí, encontramos também pessoas que conheciam a gente e que a gente tivemos o prazer de conhecer aí pessoalmente. Muito legal. Foi muito bacana. É, conhecemos outros sonhadores também, né? Porque a maioria das pessoas aí que tá no nosso canal, que segue a gente nas redes sociais, são sonhadores assim como nós. Exatamente. E isso é muito bacana, compartilhar ideias, compartilhar experiências. E o intuito do canal era exatamente isso, compartilhar um pouco aí das ideias e tal. E a gente não imaginou que teria tantas pessoas com o mesmo sonho que a gente. A gente imaginou que a gente era diferente e não ia ter tantas pessoas assim. E olha, por incrível que pareça, todos os dias no nosso Instagram, no Facebook, o pessoal manda histórias contando que era o sonho deles e tal. E a gente lê todas as histórias e às vezes são histórias assim muito parecidas assim com a gente. Pessoas que não têm condição financeira de comprar um outro home e eles estão construindo, estão procurando montar. E isso é muito bacana porque eu particularmente me sinto feliz em saber que um pouquinho do que a gente faz aqui serve de inspiração pra algumas pessoas aí que às vezes tá precisando somente de um empurrãozinho pra correr atrás dos seus sonhos. Então galera, durante esse ano aí, não foram só flores, né? Porque, infelizmente, cada cabeça é um universo diferente. Tivemos aí algumas críticas que no começo foi bem complicado a gente lidar com essa parada de crítica e elogio. Então, foi filho. Obrigado. Vou colocar o óculos aqui no Brian. Calma aí, pessoal. Olha lá. Mostra pro pessoal lá o óculos, bonitão. Então, galera, no começo foi bem complicado esse lance de lidar com crítica e elogio. Eu lembro que teve uma crítica que me deixou assim bem pra baixo, foi bem no começo, quando eu gravava os vídeos e no final eu falava boa sorte e tal. E aí teve uma pessoa que comentou assim, como que eu posso desejar boa sorte pra uma pessoa que tá fazendo uma coisa que é totalmente errada e tal. E ele esculachou, criticou. E aí eu tentei rebater o comentário dizendo, amigo, tal, explicando. Ele foi bem arrogante, né? E ele foi bem arrogante. Ele falou, amigo, eu não sou seu amigo e tal. E graças a Deus eu consegui reverter isso daí. E hoje eu vejo todas essas críticas aí com o lado bom. E eu também agradeço pelas críticas, o pessoal que critica. Agradeço pelo pessoal que dá o dislike também, porque às vezes não é a pessoa que tem a mesma visão de vida que eu e é uma pessoa que às vezes não percorreu a mesma caminhada que eu. A gente veio de uma família muito pobre e tudo que a gente conseguiu na nossa vida sempre foi com muito esforço e muita luta. E hoje a gente vê que os comentários negativos são mínimos. A gente tem muito comentário positivo aí no canal, né? E isso é o que nos motiva, né? Exatamente. E não só comentários. Pessoas que realmente meio que fazem parte da nossa família. Eu vejo hoje que a comunidade de viajantes, a comunidade do pessoal que curte o motorhome, é uma família muito acolhedora. Só pra vocês terem noção, o pessoal do canal Norte ao Norte, eles estão aqui na nossa casa há mais de um mês. Estamos compartilhando ideias e conhecimentos juntos. E isso não tem dinheiro que paga isso, sabe, pessoal? Um bate-papo... Ah, obrigado, filho. Um bate-papo, uma troca de ideias. Não tem dinheiro que paga isso. Então, galera, mais uma vez vamos agradecer aqui de coração mesmo os 10 mil inscritos aí no nosso canal. Pessoas que se tornaram assim mais do que inscritos. Pessoas que se tornaram amigos. Eu vejo que quando a gente posta o vídeo o pessoal coloca lá, primeiro, tal, né? E o pessoal coloca lá, manda um salve, manda um abraço pra fulano. E às vezes não dá nem pra gente mandar, assim, um abraço direcionado a cada um, né? Porque são muitas pessoas. Não dá, não dá pra gente direcionar. Mas aqui a gente vai dar um abraço aqui no geral pra todos vocês. Exatamente. Dá um abraço aí pra todos os motoristas de caminhão, todos os motoristas de ônibus, todo o pessoal que mora no interior. Sem citar nomes aí, porque seria inevitável aí esquecer de alguém. Mandar um salve, um abraço aí pra todo mundo que tá curtindo o nosso canal. E agradecer de coração aí. E pedir pra vocês aí que curtam nossos vídeos. Compartilhem essa ideia aí com pessoas que vocês veem que vai curtir a ideia. Pessoas que vão gostar do mesmo assunto. E vamos crescer cada dia mais essa família aí de pessoas que gostam de motorhome, pessoas que gostam do campismo, pessoas que gostam de ser diferente, de viajar, de aventurar. Então é mais ou menos isso, galera. A todos os sonhadores aí. A todos os sonhadores, essa família de sonhadores. E a gente só tem a agradecer aí. E eu acho que sem palavras, né? Eu nem sei mais o que dizer. É muita emoção. É muita emoção. Tamo junto, galera. Forte abraço pra todos. Dá tchau, Brian. Pessoal. E rumo agora a 100 mil, né, Paty? 100 mil. Bora. Acho que o céu é o limite. E vamos que vamos. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.